Por falar em oportunidade, não especificamente no mercado de trabalho, mas na parte da educação, Enem completa 20 anos, viu? E as provas em 2018 vão ser aplicadas em dois domingos aí do mês de novembro. Aí você fala, casa grande, tá longe. O calendário pode até estar longe, viu? Pra gente que não vai fazer a prova, tá realmente distante. Mas pro pessoal que tá se preparando, é tanto conteúdo que tem que estudar que não dá tempo pra perder tempo não, viu? Vamos ver. Sábado de manhã e essa galera toda reunida na escola. Pois é, o Enem é só em novembro, mas a preparação já começou desde o início do ano. Nós trabalhamos já desvendando o Enem, o que é o Enem, quais portas que o Enem abre. Nós já trabalhamos a importância da rotina do estudo e agora nós estamos entrando nas questões conteudistas mesmo, nas questões interdisciplinares. Então, sim, já é hora do aluno que vai prestar o Enem organizar a sua rotina de estudo e se preparar pra chegar em novembro no seu melhor condição possível. Nesta escola, também em Aracatuba, interior de São Paulo, uma aula foi criada exclusivamente para o Enem. O foco é na resolução de exercícios. Em vez de você se preparar de diferentes maneiras de vestibulares, você faz um foco geral no Enem. É um estudo direcionado. Enquanto, por exemplo, se você queria Unicamp, USP, você deveria prestar diferentes provas com diferentes vestibulares, diferentes estilos de questões. Por mais que a escola ofereça atividades voltadas ao Enem, o bom resultado na prova depende muito do esforço individual. Os especialistas são taxativos. Manter uma rotina de estudos em ambientes como esse é fundamental para garantir uma vaga nos vestibulares mais concorridos do país. Gabriel frequenta a sala de estudos todas as tardes, seis dias por semana. Tem um ambiente onde tem mais pessoas estudando e isso me motiva a estudar. Aí, mantendo uma boa rotina, eu consigo alcançar meus objetivos. O segredo é aprender a se organizar para não deixar nenhum conteúdo para trás e manter a disciplina para seguir o cronograma de estudos. O aluno precisa se planejar. Nós disponibilizamos aqui na escola um serviço de coach educacional. Então, nós temos um orientador pedagógico que ele senta com os alunos e ajuda os alunos a mapear todos os horários durante a semana, tanto a parte dos estudos quanto a parte dos esportes, que também é fundamental ele estar conciliando. Depois, o segundo legado é a parte da execução. Depois, o próximo legado é o checar. O checar é quando o aluno está resolvendo provas dos grandes vestibulares, quando ele está resolvendo os simulados e ele está comparando se está melhorando o rendimento ou não. Aí tem aquele auto... Nós digamos assim, ele tem que fazer aquela autoavaliação até ele chegar no último legado, que é atingir os sonhos. Então, aí entra a parte da motivação mesmo, que todos têm condições. Basta eles se prepararem e montarem essa estratégia de estudos. Mas não é só na escola que dá para focar na preparação para o Enem. Para aqueles que preferem estudar em casa, os desafios são ainda maiores. Força de vontade, dedicação e disciplina são fundamentais para não chutar o balde. Alícia sabe disso e cuidou de cada detalhe no cantinho de estudos que ela mesmo fez em casa. Para não perder o foco, segue a risca o cronograma de estudos feitos lá no início do ano. Com muito esforço, é difícil eu pegar uma recuperação, pegar alguma coisa. A gente está sempre exercitando. Não é fácil, não é tudo 10, mas a gente faz o nosso melhor. Estamos plantando. Estamos plantando. E o que você quer colher? Medicina. Medicina. Medicina.